Fala galera, eu sou o Gilmar Teixeira Eu tô aí com a máquina brasileira que vem do Brasil E acabaram de me mandar pra mim no meu Instagram O rapaz que levou essa máquina lá no pôr de Piracicaba Ela foi montada lá em Piracicaba, São Paulo Ontem a gente descarregamos e não conseguimos pegar uma carga Eu vim pra casa, agora são nove e meia Tá dando dez horas já Pegamos uma carga, vou lá carregar, 200 mil é daqui Beleza? Um abraço, pode ser que eu vou lá, carrego Aí volto Se o permit, eu não sei como é que vai ser Se vai ter que tirar perm, não sei se a máquina dá certo Se não precisar de permit, poder rodar Ainda dá pra me vir domingo em casa hoje ainda E sair amanhã cedo pra Las Vegas Lá pra Reno, Reno, Nevada Beleza? Um abraço, tamo junto Eu sou o Gilmar Teixeira É meus amigos, o trem tá feio aqui, hein Olha a fila Olha isso Olha isso, dá a volta lá em cima Ah meu amigo Rafa Olha isso Olha mais um aí, um low boy aí Uau, dois Lá dentro eu já vi que tem uns quatro Olha isso Olha isso Olha isso aqui Também é outro, olha isso Será que nós sai daqui agora? São duas e meia Duas e meia Uau Sai daqui, olha Tem um aí pra descarregar um busão Nossa 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 Mano Olha uma mulher aí no low boy aí, ó Olha isso Olha isso, cara Tô aqui pra levantar a máquina Olha isso aí Três eixos Quatro eixos Uau E a mulher veio aqui fazer o apontamento meu E ela me disse que ia pra carregar amanhã Interessante que eu tô vendo aqui, ó São Paulo Tá vendo essa máquina, ó From Port of Original São Paulo Rapaz É uma máquina que veio do Brasil Essa é a nota da carga, né Então eu vou pegar essa carga Amanhã Vou pegar aqui no porto, aqui, ó Freeport Então é uma máquina que veio do Brasil Uma catepila, né Parece que é uma catepila Vamos buscar algum lugar pra nós encostar, né Por hoje Porto aqui, rapaz Aqui pra perto de Galveston Tá no meio, beirando de Galveston O nome da cidade que eu tô aqui é Freeport, Texas A máquina dizem que vem de São Paulo, né São Paulo essa máquina Amanhã vamos conhecer ela Será que é alguém que me segue no Instagram Ou alguém aí que tá inscrito no meu canal Que mandou essa máquina aí Deixa nos comentários aí Foi eu, foi eu, Teixão Meu, que mandei essa máquina, Teixão Beleza? Amanhã vamos conhecer essa máquina Hoje não deu Infelizmente não deu Olha aí Será que é grande? Ela pediu pra mim chegar às seis Amanhã da manhã Mas eu vou chegar às quatro da manhã Vou chegar às quatro da manhã Segunda-feira, meu amigo É muita gente pra carregar Ela falou, já ultrapassou A quantidade de gente que a gente carrega hoje E são amanhã Tamo aí, né Pronto Esperando abrir A cegonha aqui na minha frente Tudo cegonha Deu umas cinco, seis cegonhas aí Só que eles vão num lugar diferente, né Tem uma ali, ó Pra entrega Nós estamos aqui Tem mais um atrás de mim aí Tem mais outra cegonha lá atrás Você tá doido Tamo pronto aí, né Estamos pronto Nós três aí na frente, hein Queria ver como é que esse cara faz Pra descer esse monte de eixo dele aí Tá vendo aí? Ele tem dois, quatro Cinco, seis, sete eixos Mais três, dez E um, onze eixos Esse cara aí ontem Ele chegou, tava saindo Eu falei pra ele que não ia entrar Ele ficou aí Aí ele tá aí Eu, esse aqui E eu Nós três aí na frente Rapaz, é eixo, hein Como é que esse cara faz Ele tá vendo aqui, ó Também desconecta aqui Pelo que eu tô vendo, ó Tá vendo uma rampa ali Pra descer aqui, ó Bem aqui, ó Ou seja, essa parte sai pra trás Deve carregar muito peso aí, viu Cê é louco É, meus amigos Então é isso aí, né Nós estamos aí, ó Nós estamos aí Um Pirebilde, um Kenwood E um Vorvão aí, ó O mais novo é o Vorvão Mas o mais bruto é esse aqui, ó Kenwood aqui Onze eixo Cê é louco A cegonha tá aí, ó Cegonheiro, hein Esqueceu Meu tweet card Vou pegar ele aqui Ó o outro fruto Bruto aí também, ó Aquele ali, ó Brancão ali Aquele ali tem uns Dezoito eixo, aquele ali Alguns centímetros depois Então, meus amigos Essa é a máquina Que a gente vai levar Já liguei ela Eu mesmo é que vou carregar Já conferi a numeração aí Tudo ok Então, essa é a maquininha Que a gente vai levar, ó Tem duas igual Três, né Essa é uma 972 Uma 966 Essa é uma 966 Essa é uma XZ Não sei o que que significa Se tem mais força ou não Mas essa é a máquina Eu mesmo é que vou carregar Desconectar o trailer Essa pauta Eu tenho que colocar aqui em cima É Isso aí Bora, né Começar os trabalhos Tá isso aí, ó Já desconectei tudo aqui Agora Vamos subir, né A máquina Essa concha aqui vai pra lá Entendeu? Nossa Se eu não tivesse concha Era bem mais melhor Ô, homem recramão Tá no meio certo, hein Agora é Bem devagarzinho Esse aqui, ó Esse é o pino Que na hora que eu terminar Eu tenho que Lacrar ele aqui Tem que amarrar Rapaz Aqui é onde é que vira Aqui, ó Eu sofri aqui Tive que ligar pro menino aí Pra me ajudar Tá bom Muito trabalho Consegui colocar em cima Agora eu vou amarrar Agora eu vou amarrar Eu vou amarrar Cê tá doido Olha isso Cê tá doido Tá isso aí, moçada Prontinho Prontinho Bateu Vou botar mais alguma coisa aqui Na verdade Só era duas Eu coloquei três, hein Só pra A máquina Nos papel fala Que tá vindo de São Paulo Agora eu vou medir a altura A altura vai ficar boa Mas tem que medir, né E aí eu vou ali pesar Pra começar, né A rodagem Nossa carguinha tá aí Prontinho Prontinho pra sair doido Olha aí atrás Esse day cap É um caminhão day cap Tá vendo ali esse amarelo Na cabina De local, né Local Ou louco, pessoal Tá carregando esse aqui em dash Aí, ó Quantos eixos ele tem? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez eixos Olha, de Hills A companhia de Hills É que daqui em Hills Dá uma hora e meia, né Tem um monte aqui, cara Olha De dash Tá vendo aí? Um monte Máquinas Carregada Pesada, né Tá vendo aqui, ó Ele tirou todas as correntes Todas E ele tá mexendo a máquina Porque ele vai Ele vai mexer ela Porque ele só tá com dois eixos Tá vendo? Dois eixos Quatro eixos Ele é de cinco eixos Ou seja Tá muito pesado Ou pra trás Ou pra frente Então ele vai trazer ela pra frente Ou ele vai trazer ela pra trás Eu acho que ele vai trazer ela um pouquinho pra frente Pra trás Tá vendo? Ele soltou tudo Aquela lá também Não, aquela lá é três eixos, né Aquela lá tá de boa Eu tô aí, ó Tá vendo? Dois eixos No low boy Aí o cara sofre Aí o cara sofre, né Porque Tem que ficar mexendo Desamarrando Imagina Uma hora Duas horas Pra amarrar uma carga dessa Aí você chega aqui Tem que amarrar Tem que ir lá pesar Volta aqui Vai lá E vem cá Você tá doido Você tá doido No meu caso Eu só solto esse eixo aqui, né Aí eu divido o peso Vai embora Entendeu? É um W900 aí, ó Bonito o caminhoneiro, hein Uau Isso aí Vou pegar um trem ali pra comer Quem já lembra? Lá no porto Eu mostrei ele Eu mostrei ele lá no porto Uau Eu mostrei lá no porto Ele tava do meu lado lá Olha ele aí, ó Carregado Rapaz, esse tempo tá balangando demais Você é doido, né Uau Não, isso pra dormir Eu vou te falar pra você, viu Isso aqui pra dormir, meu amigo Tem base, não Tem base, não Tem base O negócio é que ele Ele tem um imã, cara Tem uns imã Bem legal Prega aí Vou tentar falar com ele aqui Pra vocês verem Ei O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que? O que tá acontecendo? Sim, sim Diga oi para as pessoas no Brasil Diga oi para as pessoas no Brasil Ei, Brasil Eu vou lá no próximo ano Tudo bem, mano Eu vou ficar aqui por outra hora Eu vou esperar o meu permito Ah, ok Eu vou pegar um dinheiro Ah, ok Parece bom Isso aí Rapaz, a caragona dele, hein Olha Topzera, hein Então isso aí, né Tô aqui esperando O menino tá aí mexendo com a bandeira Pra vazamento de ar Pra tudo ter lado Ali na mangueira Você tá doido Eu tô aí com a máquina brasileira Que veio do Brasil E acabaram de me mandar Pra mim no meu Instagram O rapaz que levou essa máquina Lá no pôr de Piracicaba Ela foi montada lá em Piracicaba São Paulo Pra quem conhece, né O rapaz aí é seguidor meu Me mandou lá no Instagram Mandou as fotos da máquina Mandou Na fábrica, né Na fábrica Parece que ele trabalha na fábrica Lá na montadora, né Me mandou os pneus Mandou um monte de coisa Da máquina, rapaz Falei, eu vou vender essa máquina Ela tá indo pra Texas E de Texas ela vai pra Foi vendida pra Rino Nevada Saber como é que as coisas, né Rapaz O cara disse que tava Tava preocupado Porque não sabia dessa máquina Que ela tinha chegado Mas não tinha Ela tava no porto Mas ninguém tinha pegado a máquina Aí ele mandou um texto Ali pra mim Pô, que tope, rapaz Eu tive um empanho Na rede social E que legal Eu sei que pegou Minha máquina Que eu vendi Enfim Que da hora, né Rapaz Tá isso aí, pessoal Aproveitando aqui Vou falar pra vocês Esse caminhão de 10 eixo Ele roda melhor Do que eu Porque ele carrega Mais peso Ou seja, ele Fatura mais Aquele ali, ó Tá vendo ali Ele tem 6 eixos Ele anda menos Mais leve do que eu Ou seja, ele fatura Um pouco menos do que eu Tem o outro Tem uns aí De 5 eixos Que também fatura Menos do que aquele ali Que é de 6 Entendeu? Ou seja, quanto mais eixo No caminhão Olha, olha esse aqui Esse cara aqui, ó Esse cara aqui Ele não roda menos de 12, 15 dólares Milha Tem muito gasto, né Ele tem 10 eixos No pé do chão aí E eu tô com 7 Ou seja, eu posso rodar Um pouco menos Bem menos do que ele Não é tanto prejuízo Agora pra ele Imagina os permis Os permis dele Pra rodar com você Ele tá indo Tendo assim que você carga Com o guindaste ali, ó Tá lá de baixo, tá, rapaz Arrumando As bolsas de ar Também o caminhão dele, né Tá só Aqui zumba, né Também não tem Para barro Nenhum para barro Tem no trailer lá pra trás Tão sem para barro Nossa Eu encostei ali Sujei minha camisa Nossa, o trailer O cara tá só Baqui zumba, né Mas é pra carregar Máquinas, né Então é isso aí Eu vou mostrar um pouco Da história pra vocês Vou mostrar o descarregamento Liguei lá agora O cara falou que só me descarrega Até sexta-feira Quatro e meia da tarde Não sábado Alguma coisa me disse Que eu vou descarregar o caminhão Ele é o motorista Dono do caminhão Ele vai Ele vai trocar A bolsa de ar Do caminhão Ele acabou de tirar ali A bolsa de ar Ali dentro Daquela caixa Vamos ver se eu consigo Pegar ele aqui Olha a bolsa Olha aí lá Ele passando com a bolsa de ar Do trailer Ele vai trocar aí Olha Ou seja, o cara é mecânico Aí sim, mano O cara vinha aqui Trocar um negócio Desse aí É setecentos contos Quinhentos contos O cara tem a bolsa ali guardada Ele acabou de tirar ela Vai trocar A bolsa de ar Deve ser que tá furada, né Porque não enche lá Não enche Isso aí pessoal Olha o cabelinho na régua Só parte do bigode Que é o meu charme, né A marca registrada Olha o cabelo Olha eu falando nisso Olha o copo aqui Que eu ganhei De quadrado na De quadrado na Guininga E o Gilmar Tejano Tá vendo aí, ó Copozinho da hora, rapaz Pegou um suco ali É isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Um bom domingão Ou quarta-feira No seu dia domingo Vai sair Um bom domingo aí pra você Uma quarta-feira Uma quinta-feira, né E é isso aí A gente vai descarregar Lá em Nevada Segunda-feira Eu liguei lá hoje Então descarrega no sábado E só segunda-feira Será que vai ser eu Que eu vou descarregar Essa máquina? Agora eu peguei As manhas dela, né A máquina sem volante Já viu isso, cara? Uma máquina desse tamanho Sem volante Tudo no controle Você tá doido? Um abraço Tamo junto Eu sou o Gilmar Tejano Tudo no controle Um abraço O Gilmar Tejano Um abraço Um abraço Eu sou o Gilmar Tejano üm